O processo de coaching apoia no desenvolvimento de pessoas e no coaching executivo isso não é diferente. A metodologia que a Slack utiliza, ela foca tanto no desenvolvimento de competências, quanto em todo esse processo para que o executivo possa atingir as suas metas e objetivos. A gente trabalha aqui tanto o coaching executivo quanto o coaching para negócios. Então é uma metodologia bastante abrangente e completa que vai fazer com que as pessoas que passem por esse processo tanto tenha desenvolvimento pessoal, quanto também consiga aplicar isso no seu dia a dia no sentido de business como um todo. Então altamente recomendo essa formação da Slack justamente porque os profissionais aqui eles vão ter uma metodologia baseada tanto na prática, na vivência de mercado, quanto todo o embasamento, todas as ferramentas necessárias para que essa aplicação seja uma aplicação integral. Hoje o que eu posso falar é o seguinte, eu consegui na verdade tanto me desenvolver e consigo fazer com que outras pessoas se desenvolvam justamente porque a gente tem toda essa estrutura que tanto o Sullivan quanto as outras pessoas que aqui participaram proporcionaram para nós.